O americano é bem preconceituoso, sabe? E até em bobagem, por exemplo. Eles não colocam mulheres fazendo papéis principais em séries de ação, porque na cabecinha deles, eles acham que homem não gosta de ver mulher de ação em ação, com a impossível exceção da Angelina Jolie. Tanto que há pouco tempo, a Marvel colocou aquela charmosíssima Scala Johansson em um dos papéis principais, né? Viva Negra, não era o nome? Bom, enfim, eles ficaram devendo para a gente. A gente sentia que a Scala tem tudo. Ela é bonita, ela é interessante, tem senso de humor. Mas Hollywood não entendeu a mensagem e pegou. Sabe quem pegou a Scala Johansson? A França, aquele famoso diretor Luc Besson, que é especialista em filmes de ação na Europa. E assim surgiu o Lucie. E quem é que está morrendo de rir? O Besson, porque é um filminho relativamente barato, com uma história parecida com outras que ele já fez. Eu não sei se vocês se lembram de um filme chamado Nikita. Assassina, inclusive teve a televisão também. A gente chamava-se Little Nikita, que era uma versão de televisão. Que era uma moça que era drogada e que sofreu uma lavagem cerebral e se tornou super profissional, matante. Eu, quando eu vi o filme, fiquei impressionado. Até hoje ainda é dos que eu gosto. Aqui ele faz uma variante. A Lucie faz uma mulher atormentada, que não aproveita o cérebro dela, só que a utilizam como mula. E ela, de repente, sofre uma transformação e se torna a supermatadora. O filme está indo muito bem nos Estados Unidos, mas ainda melhor na Europa. Já passou dos 200 milhões de dólares para um orçamento que era de 40, ou seja, mais do que se pagou. Melhor do que isso, você tem a Scarlett Johansson ganhando o estrelato que ela merecia. Ao lado de outros, tem o Morgan Freeman, que foi rodado lá no Oriente também, provavelmente para aproveitar a popularidade da atriz. Você vê que é engraçado, né? Às vezes não é a ideia, é a falta de coragem de realizar essa ideia.